O presidente das Filipinas ameaçou tirar o país das Nações Unidas depois de ter sido criticado pela luta extrajudicial contra o tráfico de drogas. Rodrigo Duterte considerou estúpidas as críticas dos especialistas da ONU e disse que a organização é inútil. Os especialistas exigiram que o governo filipino freasse os métodos usados no combate ao tráfico. Eles incluem o incentivo ao assassinato de supostos criminosos, desde que assumiu o poder em maio passado. Cerca de mil pessoas morreram no país em operações contra o tráfico de drogas. Legenda Adriana Zanotto